Fala meu povo macumbeiro, minha pova macumbeira Tô começando aqui um diazinho de vlog, tá chovendo bastante E já separei minha roupinha aqui, ó, chapéuzinho Roupinha do meu evento, né, farinha com DND A calça, o tênis tá guardado lá E é o seguinte, hoje eu vou levar vocês para o evento ou algum festival Vamos que vamos, fui! Meus irmãos e minhas irmãs de Axé, cheguei aqui no Boêmio de Irajá Aqui é a entrada, vocês vão entrar comigo aqui Vamos dar uma olhadinha no evento Logo na entrada do evento já tem, né, uma segurançazinha O povo já entrar como? Sem, né? Deixar toda a negatividade para fora Então vem comigo, aqui tem uma parte aqui de criança, né Uns brinquedos aqui para as crianças se divertirem, já estão brincando aqui já Criança daqui tá em peso Vamos que vamos, vem comigo no evento, vem comigo E a chuva não deixou ninguém em casa não Olha como é que achei, a galera tá aqui, ó Já teve um cheirezinho antes Vem comigo no vlog, vem comigo Já teve um cheire antes Aqui tem mais de São Jorge aqui, ó No Boêmio de Irajá Ó, que coisa bonita Quem é devoto aí, ó Muito bom, né? Ih, tem umas barraquinhas aqui bem interessantes Ó, luzinhas de saravá e tal, ó As guias, canecas Já vou falar contigo já Eu não vou muito com a cara dela não Mas daqui a pouco eu vou falar com ela Essa aqui é a minha baixinha Ked A mais famosa da internet Ó, amor Tá saudade, você me abandonou Você que abandonou, tava no roncó lá Vamos que vamos Já passando ele vai ter uns conhecidos, né? Aqui tem as canecas, ó Temáticas Esse aqui tá meu amigo que não me chama Parmacumba É, teve evento e não me chamou Vem se você é covarde Vambora Ó, as imagens, ó É, né, gente, o evento aqui tá bonito, hein O Hugo, um festival Não é a primeira edição Já tiveram outras edições Um dos organizadores tá ali de azul Vamos aqui pra mim Ó o vestido É, ó, tem muita Tem bastante coisa de macumba aqui, hein, gente As barraquinhas é só macumba Ah, mas tu ela falou assim Ah, pô, mas o evento é de macumba Tem que ser só barraquinha de macumba Não Se quiser fazer uma tatuagem com um amigo aqui também, ó Fala seu WhatsApp, tudo aí, irmão Cadê no Tatu Instagram? Só chamar lá que a gente desenrola É a música É a do Axé também, né? Ó, ó o pescocinho Ó, ó o pescocinho Ó, ó, ó Ó, ó Tamo junto Valeu, meu camarada Valeu Roupas e mais roupas Tatuagens e mais tatuagens Olha as guias Toda bonita, ó E que vamos Não passei aqui Vocês tão comigo aqui Passeando pro evento, hein Tem mais roupas aqui Mais guia, ó Filhos de luxo Pessoal vendendo aí Ó Bora, vambora Vocês tão comigo, hein Minha vaga Minha vaga fica um pouco baixa Cair do sol Mas vamos continuar Uh Uh O irmão tá fazendo as vendas deles aqui, ó E dá uma pengala Alguma coisa do tipo Olha aqui De malandro Ah, se eu recebesse Se eu recebesse Mas como eu não recebo Novamente aquele Boa tarde Pra quem não me conhece Só o CJ Bom dia, o furacão 2000 Ó, o DJ, ó Tá Todo domingão Tô lá do Parque Madureira Aqui, ó Esquina Batina Com certeza vai sair um som Bem bacana dali, hein Eu tô até aguardando Vai rolar aquela festa Maneira aqui Eu produzo Da melhor qualidade, tá Daqui a pouquinho Tem arte negra Sapudindo tudo Com samba de caboclo A parte que a galera sentada e tal Galera, o evento tá muito bom Quem não veio Quem não veio Tá perdendo, hein Perdeu, na verdade Vou continuar aqui com vocês No evento aqui Quem não veio Vai ter a oportunidade de ver aqui Tá tendo a oportunidade de ver aqui, né Esse vlogzinho que eu tô fazendo Bora Tem os conhecidos aqui ainda Vem, Lili Vambora 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 Uns docinhos aqui, ó Um gordo de doce Nossa amiga tá vendendo aí Uns paninhos aqui, ó Ó Bonito, hein Caderninho temático, ó Norixá Bolsinhas, ó Tô falando bonito Gostei, gostei Quem é de Ossã aí, ó Xangô Bara Tem umas guias aqui também Bem bonito, ó Vambora Tem um crepezinho Pra quem gosta de crepe Salgadinho Vambora Aqui acho que é pai da comida, né Mas vamos comigo Um pastelzinho aqui Bem temático também, né Pessoal tá vendo as barraquinhas, né Não tá bom Aí ó, galera Tem a mamãe aqui, ó Se alguém não sabe, eu sou o que é dessa moça aqui, ó Olha que bonita que bonitinho Pra cá tem mais roupas E quando eu começar o evento Vou gravar mais pra vocês, tá Vem comigo Vem comigo no vlog Todo povo dessa terra Pode cantar Pode cantar Pode cantar em vocês Oh, 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 oh Oh, oh Vem comigo Oh, oh, oh I insistir alem E sou vencedor Ah, Deus me apoiar Um campo e um trabalhador Esse canto é minha É um canto de alegria Sou o quê? Sou uma firma Ai, Deus só nos bate, não Sou uma firma Sou uma firma Sou uma firma Sou uma firma É que o Samba chegou É que o Samba chegou É que o Samba chegou Não me chamar É história de obedecer Não me chamar É o chão que eu queria Eu vim de lá Eu vim de lá Me perdi Mas eu vim de lá Me perdi Alguém me avisou Que eu fiz a decisão De Bacarim Alguém me avisou Que eu fiz a decisão De Bacarim Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Cuidado Af Fotografia Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá E eu vim de lá Foi uma hora de cama, não sei, é como é que eu queria. Eu sou uma família, eu quero é muito melhorar. O padrinho não se sabe, fica, o filho do céu não pode. Eu sou uma família, eu vou te chamar. 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 Seria uma grande vitória, não tem poder me acolher. Agora eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Agora eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Onde é a rádio? Essa rádio, o padrinho, a chegasse aqui agora. Seria uma grande vitória, não tem poder me acolher. Seria uma grande vitória, não tem poder me acolher. Seria uma grande vitória, não tem poder me acolher. Agora eu quero ver, quem é malandro não pode correr. Agora eu quero ver, quem é malandro não pode correr. O Zé, quando vem gelar, toma cuidado com o balanço da tarroa. O Zé, quando vem gelar, toma cuidado com o balanço da tarroa. O Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrato, o coração ressalva. O Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrato, o coração ressalva. Quem é maldato, eu quero ver, o coração ressalva. Vai, só você, só uma bola, vai. Tchau, 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 tchau.